Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, como vocês já vão ver agora. Então, meu nome é Jani Cleide, eu tenho 12 anos, eu moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. E eu só vim aqui trazer esse vídeo pra mim dizer o que eu vou fazer nos outros próximos vídeos. Eu vou fazer trollagem, arrume-se comigo, websérie, vlog, deixa eu ver aqui mais... Rotina, fazer um monte de coisas. Mas era só isso mesmo que eu vim falar, porque é o meu primeiro vídeo, então se inscreva, por favor. E compartilhe com seus amigos pra gente crescer cada dia mais. Então era só isso que eu queria falar. Um beijão pra todos vocês.